Olá, no programa Justiça e Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o jovem aprendiz. Desde o ano 2000, a lei da aprendizagem determina que todas as empresas de médio e grande portes são obrigadas a contratar adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos. Sendo essa uma forma de dar oportunidade para os jovens que buscam uma primeira experiência profissional, o primeiro emprego. E para falar mais sobre o jovem aprendiz, nós temos como convidados aqui no estúdio o advogado trabalhista e professor Disseu Medeiros e a coordenadora de projetos e fiscalização da aprendizagem da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Ervani Esbrito. Sejam bem-vindos. Bem, agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre o jovem aprendiz. Eles estão presentes hoje em muitas empresas e atuam nas mais diversas áreas. Ser um jovem aprendiz é poder se destacar entre os que buscam uma vaga de emprego no mercado de trabalho, atualmente tão concorrido. Lucas, por exemplo, com apenas 16 anos, já carrega uma boa bagagem de experiência. Todos os dias se divide entre os estudos e o cargo de repositor no setor de frios deste supermercado. Uma função que ele tem orgulho de exercer e se esforça para fazer bem feita. Eu dou o meu máximo fazendo a minha reposição dos meus produtos, a minha galeria de frios e atendo o cliente de toda maneira possível. Para quem se torna um jovem aprendiz, a oportunidade é uma ótima chance de garantir um futuro promissor. Mas para isso é preciso determinação e disciplina. Este é o segredo do sucesso, é o que revela Yuri, hoje assistente administrativo da mesma rede de supermercados. Ao completar 18 anos, ele foi efetivado pela empresa. Mas antes disso, desde os 16, sempre procurou se empenhar nas atribuições como jovem aprendiz. Bom, essa experiência foi bastante desafiadora. Foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada. E assim, como eu era da parte da administração, eu sabia que o funcionário tinha dois meses de experiência. Mas como o meu objetivo era ser efetivado na empresa, a minha experiência foi de dois anos. Eu sempre me destaquei, sempre procurei ser pontual, disciplinado em relação a tudo o que eu fazia. Eu sempre bati as metas, como até hoje eu pratico ainda, com toda tranquilidade. O que é que você pretende a partir de agora? Olha, o meu sonho, desde que eu conheci profundamente os mercadinhos São Luís, é continuar nele, certo? Crescer na minha carreira, como sempre, é o meu objetivo de vida. Iniciar o meu curso superior, assim que eu conseguir uma oportunidade melhor. E não só financeiramente, mas me realizar profissionalmente. O gerente de uma das lojas do grupo afirma que, apesar da pouca experiência, os jovens geralmente assumem as atividades bastante motivados e seguem empolgados no desempenho das funções. É uma grande valia para nós, essa contratação dos jovens. Eles vêm em busca de aprendizado, em busca de crescimento profissional, em busca de conhecimentos. Então, eles chegam motivados, chegam querendo trabalhar mesmo, chegam querendo se desenvolver, até pensando, no término do seu contrato, ser efetivado pela empresa. E a empresa geralmente efetiva aqueles que se destacam? A empresa tem esse hábito de efetivar no ato já da contratação. Então, a gente deixa claro para os jovens que, dependendo do desempenho deles, do quanto eles se adaptarem à empresa, ao modo de trabalhar da empresa, com atendimento. Então, a gente acaba, sim, dando a oportunidade e efetivando esses jovens. Na verdade, para a gente esclarecer, o que determina essa lei da aprendizagem? Bom, a lei da aprendizagem, ela veio regulamentar algo que, ao meu ver, demorou demais para ser regulamentado. Isso decorre lá da Idade Média, da Era Feudal, onde a gente tinha as oficinas em que as pessoas iam primeiro para os grandes mestres para aprender um ofício. Então, a lei da aprendizagem, a lei da aprendizagem, ela tenta trazer isso para o mundo moderno hoje. Ela pega aquela pessoa que, por condição de vida, por própria condição econômica de um mercado de trabalho, que ele possui uma exigibilidade maior do que o estudante tem quando estudante, e pega esse estudante e coloca dentro de uma empresa. Então, o contrato de aprendizagem, ele visa exatamente este integrar. Pegar o estudante, que até então era mero estudante, e dar ele uma oportunidade de emprego. Mas não apenas uma oportunidade, é quase uma obrigação que a empresa tem. Então, como tu falaste, a empresa de médio e grande porte, ela tem a obrigação hoje de manter entre 5% e 15% da sua empresa, do seu efetivo contratado, como menor aprendiz. E aí, essa obrigação acaba criando uma condição de mercado favorável para aquele estudante, que ainda, quando fosse completar 18 anos ou mais, iria tentar entrar no mercado de trabalho sem qualquer experiência. E hoje, ele aprende um ofício, ele ganha essa experiência de mercado, que pode durar até 2 anos, e aí, por essa experiência de até 2 anos, ele consegue enfrentar uma seleção posterior, e já entrar no mercado de trabalho nos anos ainda iniciais de sua vida. Como é que a superintendência acompanha essa questão da aprendizagem? Existe algum trabalho junto às empresas? Enfim, existe algum intermédio aí para chegar a esse jovem aprendiz? Sim. Nós temos um grupo, coordenado por mim, que fiscaliza diuturnamente as empresas por meio de fiscalização indireta. Então, as empresas são notificadas e comparecem para comprovar o cumprimento da cota, que é uma obrigação. Então, as empresas são obrigadas ao cumprimento de 5% no mínimo, a 15% no máximo, das funções que demandam formação profissional. Então, as empresas, assim, não necessariamente, tão somente de médio e grande porte. Empresas de pequeno porte, que não se enquadrem como microempresas, EPPs, ou optantes do simples, elas estão obrigadas ao cumprimento da cota, sob pena de pagamento de multa posteriormente, sobre a lavratura de um alto de infração. Então, as empresas pequenas também têm essa obrigação? Empresas acima de 7 empregados, que exerçam funções, que demandam formação profissional. Ok. E como é que funciona a contratação, né, desses jovens aprendiz? Pois é. Eu, inclusive, ontem à noite estava dando aula, e quando eu falei que o aprendiz tinha carteira de trabalho assinada, os alunos se assustaram. Mas, professor, é verdade isso? É. O aprendiz, ele é um empregado seletista. Ele não é regido pela CLT, de maneira ampla, né, porque ele tem uma legislação específica. Mas a legislação do estagiário, o que ela fez foi alterar artigos da CLT. Então, ele hoje é protegido por determinados direitos que tem na CLT, tanto proteções que é dada ao próprio menor, e aí elas entram na proteção dada a esse aprendiz, e aí, por causa dessa proteção dada, ele é classificado como empregado urbano aprendiz, pela condição específica de trabalho. Mas a CLT protege ele, ele tem que ter a carteira de trabalho assinada, nos mesmos moldes, ele tem o prazo para assinatura da carteira, se a empresa não assinar, a empresa já incorre em multa pelo atraso da assinatura, a empresa vai fazer comunicações de RAIS e CAGED, informando a existência daquele menor, e toda essa documentação, né, é o que fica para a empresa a obrigação de apresentar quando solicitada pela fiscalização. Eu gostaria de complementar, inclusive, que se trata de um contrato de trabalho, porque realmente, até por parte das empresas, muitas vezes, o preposto das empresas ao comparecerem, eles cometem o ato falho de dizer, ah, o estagiário, né, confundem muito a figura do estagiário com o aprendiz. Então, sim, algumas diferenças básicas eu acho que são importantes, são inditas. Então, primeiro, o estagiário não é empregado, existe uma lei própria, claro que se vier a ter desvio de função, a não ser caracterizado como tal, como estagiário, em conformidade com a lei própria, ele pode, por meio até de uma demanda judicial, ser classificado, ser considerado como empregado, mas ele, a priori, é estagiário, não é empregado. E o aprendiz é empregado. Tem carteira assinada, conforme disse o professor, tem direitos trabalhistas e previdenciários, só que ele tem algumas limitações. Por exemplo, o percentual de FGTS para os demais empregados, urbanos e rurais, é de uma alíquota de 8%, o dele é de 2%. Isso é um tipo de incentivo ao empregador, além de outros incentivos que são considerados pela legislação. A gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça e Trabalho. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho, hoje com o tema Jovem Aprendiz. Bom, no bloco anterior a gente falou que o Jovem Aprendiz tem sim carteira assinada e já ressaltou alguns direitos, né? Que outros direitos são assegurados a esse jovem? Bom, na verdade, a maior parte dos direitos, ele é visto na legislação como limitação. E eu gosto de frisar bem a palavra direito, porque quando você limita a prestação de serviço do menor, você garante um desenvolvimento melhor daquele ser humano, né? Então, ele não pode realizar atividade perigosa e insalubre, ele não vai realizar atividade noturna, ele não vai realizar atividade, mesmo que seja uma atividade dentro da aprendizagem, mas uma atividade que demande esforço físico exagerado, né? E eu tenho algumas outras proteções indiretas, por exemplo, ele não deixa de ser menor por trabalhar. Então, o pai dele, se achar que aquela condição de trabalho colocada a ele está prejudicando a sua formação acadêmica, está prejudicando ele nas suas relações interpessoais, o pai tem todo o direito de pedir a extinção do contrato de trabalho, independente da vontade do menor, né? Que é uma situação que para os outros contratos não existe, né? Então, quando você tem um empregado, o empregado ele é dono do seu nariz, ele diz se vai trabalhar ou não, não importa a condição que ele esteja colocado. Depois ele vai para a justiça ou tem uma fiscalização. Mas o menor aprendiz, não. O pai, ele tem essa ingerência, né? E é lógico, o pai é que é o detentor daquela relação com o menor, então ele tem esse cuidado. Professor, eu acho que seria interessante também esclarecer que o programa de jovem aprendiz é o programa de adolescente e jovem aprendiz, que no caso é de 14 a 24 anos, se não for pessoa com deficiência. Se for um aprendiz com deficiência, ele pode ter 40, 50, 60 anos, não importa a idade, não há limitação máxima de idade, a limitação mínima, né? Que a Constituição prevê que somente na condição de aprendiz pode o trabalhador começar a sua vida laboral com 14 anos, porque se não é a partir dos 16. O professor falou muito bem a questão das proibições quanto ao trabalho do menor. Então, o jovem aprendiz, ele pode ser menor, de 14 a 18, mas também tem a faixa etária de 18 a 24 anos. Então, nessa faixa etária, ele vai poder trabalhar em atividade insalubre, perigosa, perigosa noturna, ele vai poder elevar peso além dos 20 quilos que é determinado pelo capítulo do menor na CLT. Então, assim, essa proteção ao menor não vai acontecer, como acontece na faixa etária dos 14 aos 18. Então, é importante a gente esclarecer, porque como a legislação que iniciou o programa de aprendizagem é uma legislação da época da CLT, da década de 40, então tratava-se como capítulo do menor, era menor aprendiz. Tanto é que a gente conhece muitas pessoas hoje que disseram, ah, comecei a minha vida como menor aprendiz. E que hoje a nomenclatura não é mais essa, em razão de ser adolescente aprendiz ou jovem aprendiz. Adolescente, se for da faixa etária de 14 a 18, e de 18 a 24, jovem aprendiz. Então, é importante a gente esclarecer, porque a gama de proteção se diferencia em relação à faixa etária. Porque, assim, é algo que a legislação, ela deixa de maneira clara quando você confronta duas leis, que a doutora até começou a falar sobre a questão do estágio, que é muito confundido. Então, quando você olha, o menor aprendiz, esse menor até 18 anos, ele vai estar estudando ainda, ele está em idade escolar. Mas, muitas vezes, aquela pessoa que tem 20 anos, 21 anos, 22 anos, também pode estar em idade escolar, não tem problema. Mas, eu exijo que aquele menor, enquanto tiver ensino fundamental, ele esteja estudando. Passou o ensino fundamental, ele deve estar inserido num programa de capacitação, né? Naquela capacitação profissional. E ele vai fazer essa relação dessa capacitação profissional dentro da empresa, né? É diferente do estágio. O estágio, você está matriculado num curso, que são os anos finais do ensino fundamental, no ensino médio e até no ensino superior, tá? E eu vou trabalhar numa empresa, prestando serviço como estagiário, mas o meu serviço como estagiário não é uma atividade profissionalizante. Ele é apenas uma atividade que vai fazer com que o conhecimento acadêmico seja colocado em prática. Então, por exemplo, para o estagiário, eu tenho estágios de 4, 6 e 8 horas. Mas, para o menor aprendiz, eu vou ter, melhor dizendo, para o aprendiz, a relação de emprego será de 6 horas, podendo chegar a 8, se houver atividade prática dentro da empresa. Então, não é só a capacitação que ele pode ter, ele pode ter capacitação profissional e realização prática daquela capacitação, né? Aí, veja, eu pego um menor de 14 anos, coloco um contrato de trabalho de um ano, renovável por mais um ano, e ele vai chegar com 16 anos pronto para ingressar no mercado de trabalho, como menor ainda, com toda a limitação, mas com 2 anos de experiência de mercado, já não é uma atividade profissionalizante. Eu gostaria de fazer uma observação em relação ao contrato de aprendizagem. Acho que é importante a gente esclarecer. Então, assim, como é que se dá o contrato de trabalho, de aprendizagem, que é o contrato de trabalho especial? Então, ele é um contrato de trabalho especial por quê? Porque ele visa a uma formação técnico-profissional metódica. Essa formação é dada por que meio? Então, existe uma instituição que pode ser o sistema S preferencialmente, que o sistema S, Senai, para a indústria, Senac, para o comércio e serviços, Senat, para os transportes, Senat, para o meio rural. Então, o sistema S, que já é fomentado o seu custeio por meio das empresas, ele tem, por missão institucional, fazer a aprendizagem, fazer a formação profissional dos adolescentes e jovens. Então, como é que se dá o contrato? Contrato entre empregado e empregador, empregado-aprendiz, nessa faixa etária que já mencionamos, de 14 a 24 anos, se não for pessoa com deficiência, que pode passar dos 24 anos. É um contrato por prazo determinado. Então, a gente conhece que o contrato por prazo determinado, ele é de, no máximo, dois anos, pela legislação brasileira. No caso da aprendizagem, isso vai depender, essa limitação temporal vai depender do programa de formação profissional. Cada entidade, cada curso tem um programa. Eu vou dar um exemplo do confeccionador de calçados. O Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria, promove o curso de confeccionador de calçados, tem um número de horas, que dá em torno de seis meses de duração o contrato. Então, eu, Ervane, sou uma jovem, de 14 anos, e vou fazer essa formação profissional. Uma empresa confeccionadora de calçados me contrata, assina minha carteira, assina um contrato, porque necessariamente o contrato tem que ser por escrito, esse contrato vai ter que ir de duração. A lei diz que pode ter até dois anos, mas a minha formação para essa função é de seis meses, porque o curso está cadastrado no Ministério do Trabalho como de seis meses. Então, eu assino um contrato que terá duração de seis meses. Depois desses seis meses, ou a empresa me insere como contrato por prazo indeterminado, eu continuo a trabalhar lá, ou há rescisão pela extinção temporal do contrato. É interessante que se frise bem essa questão, porque vai depender da formação que for dada. Por exemplo, outra formação que é bastante comum, que não só os serviços nacionais de aprendizagem tem, como as instituições sem fins lucrativos, que são subsidiariamente as que compõem esse quadro de instituições formadoras. Então, tem o curso de auxiliar administrativo. É um curso que dá dezoito meses, ou vinte e quatro meses. Então, a partir desse, do início dessa formação profissional, o jovem, o adolescente, vai permanecer na empresa pelo número de meses em que for esse programa de aprendizagem. Então, é limitado ao programa que é previamente elaborado e cadastrado no Cadastro Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho, acessível pelo site do Ministério do Trabalho. É importante ser dito. Ok. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça e Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho, hoje com o tema Jovem Aprendiz. Esse jovem, então, ele também tem direito a férias? Como é que fica também a questão salarial, né? Como já foi frisado bem aqui hoje, ele é um trabalhador, ele tem uma relação de emprego, ele é protegido pela CLT. Então, ele tem férias, tem décimo terceiro, tem direitos previdenciários, ele vai ter toda a proteção que a CLT dá e que as legislações trabalhistas esparsas também dão. Proteção contra a discriminação, proteção contra o trabalho abusivo, contra as formas que se dão essa relação. E mais do que isso, se ele tiver de 14 a 18, ele tem além dessas proteções que a CLT garante como piso protetor, ele vai ter todas as proteções também dadas aos menores. Não corre prescrição contra os seus direitos até que ele faça 18 anos de idade, ele não pode trabalhar em atividade insalubre, perigosa ou penosa. Então, tem toda essa gama de proteção que ele tem normal. O contrato de aprendizagem, ele é um contrato, por exemplo, que pode ter 6 horas, né? Aí você diz, ah, então a pessoa vai ganhar quanto? O mesmo valor de quem trabalha 8 horas? Não, ele vai ganhar um proporcional, porque ele ganha o valor do salário mínimo hora de trabalho. Então, ele vai ganhar pelas 6 horas, independente se aquelas 6 horas sejam de prestação de serviço ou de aulas teóricas. Pode ser meio a meio, pode ser um de aula teórica, um de aula prática. Eu gostaria até de complementar, porque assim, existe no Cadastro Nacional de Aprendizagem o cadastro de cada curso. Então, cada curso de aprendizagem que surge ou por meio do Sistema Nacional de Aprendizagem ou por meio das instituições sem fins lucrativos, que podem supletivamente também fazer a formação profissional da aprendizagem, existe já um número mínimo de horas. Então, tem um número mínimo de horas teóricas, um número mínimo de horas práticas, a depender do programa de formação. Então, é importante, como disse o professor, é que o empregador, ele tem o dever de remunerar com o salário mínimo hora a quantidade de horas do programa de aprendizagem, quer sejam as horas teóricas, quer sejam as horas práticas. Ah, então, digamos que geralmente os programas se desenvolvem assim, são 20 horas semanais, 4 horas na empresa durante 4 dias por semana, perfazendo 16 horas práticas e 4 horas na instituição de aprendizagem formando 20 horas ao total na semana. Aí, muitos empregadores nos questionam, perguntam, ah, eu tenho que pagar as 16 horas ou as 20? São as 20 horas. As 20 horas compõem o contrato de aprendizagem. Outra coisa importante também, que recaem muitas dúvidas sobre as cabeças dos empregadores, é quanto ao vale-transporte. O vale-transporte é devido para ir e vir do trabalho. Como na aprendizagem a parte teórica também é compreendida como trabalho, então é devido também ao aprendiz o vale-transporte para se deslocar de sua casa ao local da instituição para fazer a parte teórica e o seu retorno. Então, isso é bem importante, porque muitos empregadores se questionam se tem esse dever. Existem algumas formações profissionais que logo de início tem um número de horas teóricas que devem ser prestadas antes mesmo dele iniciar a parte prática na empresa. Porque se trata de uma mão de obra muito verde, muito iniciante. Então, assim, é uma mão de obra que precisa dos primeiros passos no mundo do trabalho. Então, assim, eles não sabem muitas vezes como se portar no ambiente de trabalho, não sabem como se vestir, não sabem como conduzir, não sabem aquelas palavrinhas mágicas que muitas vezes a gente na infância descobre, mas muitas vezes por uma questão de baixa renda, de baixa escolaridade, por uma questão de enfrentamentos outros sociais, esses adolescentes não têm esse mínimo existencial para o mundo do trabalho. Então, ele existe dentro da parte teórica, nas instituições de ensino, o dever de dar formação sexual, de dar formação para o mundo financeiro. Então, são várias disciplinas anteriores ao início da prática. Mas digamos que uma determinada instituição, no seu programa, tenha como 80 horas teóricas. 80 horas, se forem 20 horas semanais, dá um mês de contrato de trabalho. Então, o empregador assina a carteira, assina o contrato, começa a efetuar o pagamento, a conceder vale-transporte, vai recolher a FGTS sobre esses 30 dias em que ele está tão somente recebendo a parte teórica, mas ele é empregado, já é empregado aprendiz. Para tirar as dúvidas também das empresas, como é que fica essa questão? A gente falou da cota mínima, cota máxima, mas tem uma questão relacionada à formação, o tipo mesmo de serviço que vai executar. Existe um cadastro nacional no site do Ministério do Trabalho. Então, é só ingressar no site do Ministério do Trabalho, acessá-lo e vai ter o cadastro nacional com todos os cursos e todas as identidades de cada estado. Eu quero saber do estado do Ceará, da cidade de Quixadá, será que tem algum curso lá cadastrado e validado pelo Ministério do Trabalho? Então, entra no site do Ministério do Trabalho e acessa, é de livre acesso. É importante que a gente perceba que o Sistema S hoje, ele é primordialmente o fornecedor desses cursos, mas nós temos instituições que são organizações não-governamentais sem finalidades lucrativas, que eles também se cadastram no Ministério do Trabalho e Emprego para poder fornecer esse tipo de curso. E quando esta empresa faz isso, ela também pode empregar menor aprendiz nos seus meios. Então, para estas empresas, a limitação de 15% não existe. Então, ele vai ter um mínimo de 5% e pode ultrapassar o máximo de 15% de aprendizes contratados. Para ela, não tem uma limitação, porque é importante que ela tenha essa relação para que ela possa fornecer mais mão de obra para o mercado. Mas as empresas que vão contratar, independente dessas que vão fornecer os cursos, elas sim tem aquela limitação de 5% a 15%, é uma obrigação legal. Então, a empresa se cadastrou, está completamente irregular dentro da junta comercial. Lá ela vai dizer se ela é optante do Simples, se ela é PP, se é ME. Então, uma vez que ela esteja cadastrada e que ela tenha a obrigação para ela, aí ela tem que fazer a oportunidade do curso. Professor, ela está em uma empresa, por exemplo, em Aquirais, que não tenha o curso. Digamos, tem, mas façamos de conta que não tenha. O curso seria só em Fortaleza. A empresa que vai ter que se preocupar com o traje lado desse estudante e fazer levar para o curso, fazer trazer para a empresa. É a empresa que vai ter que se preocupar com isso. Mas é uma maneira de incentivar a mão de obra capacitada no país. A gente sempre reclamou durante muito tempo que o Brasil não tinha mão de obra qualificada. Então, essa ideia é qualificar a mão de obra a mais nova possível, aquela que vai entrar no mercado de trabalho. E aí, se eu qualifico de base, eu vou ter lá na frente uma mão de obra muito mais especializada e com gosto na capacitação. Acho que seria também interessante avisar que existe no site do Ministério do Trabalho um manual de aprendizagem com as principais dúvidas e respostas acerca do contrato de aprendizagem. Diga-se de passagem, é fantástico. Eu tenho o manual de aprendiz, o manual do estagiário, o manual da empregada doméstica. Tem tudo no site, www.mte.gov.br. Lá é um site completamente simples de se perceber. Se a pessoa coloca na barra de cima, numa lupazinha, aprendiz, aparece o manual, ele pode imprimir, pode fazer download. É um manual voltado tanto para empregadores quanto para os jovens? Sim, tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores. É um manual, geralmente, dos empregadores. Geralmente, eles têm dúvidas e já pesquisam no manual. Ok, ficou a dica, então, né? Agora, a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Sky Brasil a pagar a uma funcionária uma indenização por não ter entregue as guias do seguro-desemprego no prazo. A supervisora de vendas vai receber o valor do seguro-desemprego que tinha direito e mais R$ 5 mil por danos morais. A empregada procurou a justiça do trabalho depois de ter perdido o prazo de 120 dias contados após a demissão para solicitar o seguro-desemprego. No entendimento dos desembargadores, a demora para entregar os documentos à trabalhadora foi um abuso de direito cometido pela empresa, o que causou insegurança passível de reparação cível. Da decisão, ainda cabe recurso. As sessões da terceira turma acontecem às segundas-feiras, das 14h às 18h. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldeota. Obrigada pela participação dos senhores. Obrigada, gente. Obrigado por convite. Bom, programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça e Trabalho também está disponível no nosso site. Você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçae-trabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri